Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito Você tenta enxergar a solução e não tem jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores Você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chego a te dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão por ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do teu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair Mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Então não tem por que chorar Vou te assorir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede entendimento Uma força que excede entendimento E quando faltou isso aqui pra você cair Mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Era a mão de Deus segurando a tua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Então não tem por que chorar Vou te assorir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim